Eu gostaria de agradecer. Boa presença. Eu falo a vosso como há. O nosso movimento para a farmácia democrática é a nossa outra pauta para a legalidade. A outra pauta para a legalidade, a minha forma não tem de como há. E tem uma lei no país que está regulada a nossa saúde. Cá que deve ser no funcionamento. Cá que deve ser no comportamento. O presidente da Assembleia Nacional Popular momento um pouco plenário que está decidido para a Assembleia Nacional Popular. Cá tem o direito de meter em assuntos o tribunal do país. Cá vem. Nem para chamar na Assembleia, nem para entrar em assuntos o tribunal. A nossa Assembleia não está fazendo lei, não está fiscalizada. Não vai ter empurro para o tribunal. Segundo, o CNR está cumprido. o senhor que me explica a manga erguente. Através da Lei nº 4 do ano de 2010, nasceu artigo nº 3 da Lei de Comissão Nacional de Eleição, nasceu ponto nº 1, e fala sem o momento acudido para dois terços de deputado que tem a efetividade de ser funções na plenária da Assembleia Nacional Popular. e que fala o Mesa, e que fala o Presidente, e que fala o Comissão Prevalente. E ainda nesse ponto 6, e que mesmo artigo, e fala o quê? E fala o que uma, tanto o Presidente, suma membros de Secretariado Executivo, partidos que têm direito de ocudir, só na plenária da Assembleia, que não está facíl, não estou por facíl, na mesa, nem na plenária. Se a cidade, com mais decisões que saíram do Supremo Tribunal de Justiça, que anota a direção superior de Madeira, é nova direção, eleita, acompanhada com certidão, também para o Ministério Social, com mais pé de acertamento, de mesma forma, o Presidente da Assembleia que a pôde ignorar, este Presidente da Assembleia, que a pôde ignorar, que é muito perigo. 50 pressupostos que já o veia que passa. Portanto, entendi o que há, e que há, que há condições, que há uma condição. Está falado, o golpe do Estado, na boa linguagem, aquilo que a Comissão está valendo, é a Comissão do Sérgio. Aquilo que faz. Naquilo, a nós, não tem visto uma, escolha de, que há essa palavra para nós, que há um Estado de deputado, na bancária parlamentar, que é votado, ali para a mesa, não há um deputado, que é votado, se uma dos mil, se uma esplora, a votar lá, se uma dos dias votar lá, assim que o livro, a gente está se tornando a PPC, a minha Assembleia, Presidente da Assembleia, Caruna Colunções, que a por ser que está, nesta regressa. Portanto, eu vi quadro, a gente está, e claro, que eu tenho uma presença, o quadro secretário nacional, cuidar, que é o secretário Estado, o quadro secretário nacional, no momento de alternância democrática, que é que precisa estar aqui. mas, não documentos, suma de uma vinte de mil, nós queríamos domingos, antes desse problema, de tentar assaltar a mulher, a presença da República, não mandar, não documentos, falar de uma, não sair do Congresso, não ganha, não acompanhar, que processo de denotação, não mandar, próprio, certidão, e não mandar proposta, que eu dou no sumiço aqui, bancária, com o seu propósito, por si desmentirá, e não mandar, a Maria Pérez. Então, não vim a me integrar, nova presidente, suma de coro de Pobrex, essa é a sua instituição, de Lídia, camarada Marcial Vaz, a partir do momento, com o seu nome, ele que vinha, com a carregada, com a carregada, de Maré G15, e noticiar, membros da Comissão Permanente, também, prevê-se o objetivo, que lhe dado o direito, de números, que a Lívia vai ver, e um dos membros, da Comissão Permanente, ele também, e presidente da Comissão Especializada, para defender a segurança, é o que se decidiu, mas para ficar tranquilo, e como é que está aqui, com a bilhete, não, não, a partir do que tem dirigido, aqui em Minamai, a partir do que tem visitado, ele foi membro do lado, está vendo, a nós, não teve dois lugares, porque ele sai, é o que tem que se decidir, é o momento, é o que, presidente da Comissão Especializada, para defender a segurança, é o que tem sido, o que tem sido, desde o momento, a essa comissão, a essa comissão, a essa comissão, é uma comissão, é uma comissão, nacional popular, mas repito, presidente da Assembleia, nacional popular, que chama Aya Satu Kamari, para não se sentar na base, porém, o que é que fazia, tudo que não tinha nem fácil, porque o que falou, o que tem que andar, volta de estado, a presidente da república, então, não prestou resultado, simplesmente, não, não chamou, e violou, não, não violou, tudo que tem que violar, tudo, não, não, não violou, o presidente chamou a atenção, e falaram, a senhora, não pode ir no comissão, para o qual é, a senhora, que vai estar reunido, na sessão, parlerá, dessa pleina, ou o caso, que cai, e está reunido, mas, que pode não liberar nada, só atos administrativos, mas, agora, a senhora, o Supremo Tribunal, vai tomar a senhora, pleno momento, da eleição, que vai na terra, data marcada, vou estar falando, eleição, que pode ter, vai na terra, só, vou de lado, se você quiser, falar, tudo, Né, não me disse, me votaram no plenário. No plenário? Não no plenário, até eu moro no plenário. Aqui moro no plenário, se você tem essa questão. Vai até voltar, se eu não me votar, não me engano. E vai na plenária que votar. Então vou dizer que me votaram. Mas, o que é que eu vou me secar? Eu não me secar, porque é... A nós, o marido não gosta de preocupar comigo, que é problema comigo, se você quer esperar. E o processo normal se não vai vir, não sei o que é normal, não é que problema tem. Esse processo não é uma cara que ela quer, não é uma cara que ela tem, não vai para o seguimento. Então, ninguém vai emissão, isso não vai acabar, tem o novo presidente. A gente não tá aqui, ninguém não tá aqui mais, mas... O problema é que é pro tempo, o problema é pro tempo. O problema é pro tempo. Por meio que ninguém tem o problema, mas não vai pra mim, isso é o que vai ficar sabendo. Não tá com muita voz, se muito jovem é com muita voz. Se o presidente da república cala, não fica na escida, não fica nesse bó. O que o domingo só acha que o domingo toma e consuma? O domingo já não é feito. O domingo só fala, o domingo é só que eu já temos que jogar, mas estou fazendo isso. O domingo seja todo o domingo. Ele sempre tem que mudar, porque se tornarem, ela quer mudar, azúcar perdeu, mas não é muito... Então a gente não muda, ele vai falar. Ele vai falar, ele vai falar, ele vai pensar, porque o domingo não está, ele vai conseguir. Ele vai passar, ele vai começar, ele vai ter como consequência, ele vai ser usada. E ela vai um cara, o domingo, ele vai fazer o domingo isso. Então, ninguém vai fazer a perigão. O domingo é o domingo o domingo. Se vai quiser, o domingo não está. 24 de novembro, quem me ganha, o que acontece é que eu não me ganha, as catarinhas, as catarinhas, isso tudo. Não vai ter nenhum tribulo, sabe? Comissão permanente, também, e, brevemente, há de um milho de trabalhadores, porque, dos veículos, todos os que trabalhadores, Estado, é que tem nada, todos os que estão aqui, ninguém que atorir, quem quer falar com a deputada, são mil deputadas, não tem nada, todos os que estão aqui, não tem que deputada, nem passear, plenária, quem passear, só para ele, no caso, ninguém que atorir, funcionário, não tem nada, funcionário, 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 funcionário de Estado, funcionário, tudo e alguns diputados, novos deputados, novos comissões especializadas, novos comissões permanentes, novos administradores de Assembleia, o nosso trabalho está aqui na ideia, agora, se o Fabio é robar, e tem que ter mudança do presidente para que a proteína quinta-feira para que a gente fique tranquilo, nada que a gente se promove emissão, ninguém cara perseguido, ninguém vai, atos que alguém praticar, imediatamente vão esconder para que atos que vão passar e não tem que ser da regra, tem que ser da linha não tem que conduz a país, a país ainda, não pode estar de mangue para que a gente tenha com medo, e que a gente para a Assembleia, para todas as comunidades, para que a gente tenha e ele não está disposto na porta-voz, em quatro secretários do Senado, para que a gente tenha um debate que diz, o nosso que nasce e não paqueado, não entende muito para que a gente tenha com força de razão para quem que tenha razão para quem que tenha razão o próprio Regimento da Assembleia está contando aqui, é como ele vai fazer Constituição de Venevisão, está falando é como ele vai fazer, lei eleitoral está contando, é como ele vai fazer está com o complicado, não vai estar a boca, o que vai estar falando aqui que é pobrezinho, boneco, jovem sem falar, esse que é a primeira vez que é a primeira vez em grupos dos 15 onde é que o Supremo Tribunal está passando de a razão Domingo Cacatal, tem a razão e desafia Supremo Tribunal e nega a razão, tem a razão e dá uma razão, grupos dos 15 e nega a razão, tem a razão e vale a razão, Domingos e aqui na igreja melequim para negar a desafia do Tribunal Tribunal também decidiu Congresso de outro partido e nega a razão, e desafia a razão, assim que o município vai ser o presidente da Assembleia nos sentar há 5 dias atrás antes de escolher a São Cabás e a Rádio do Senado nos sentar o município de Ana Papiato que há de assatucamento é quando falamos que o município de milagros é uma escola para estar na cidade e a gente é uma política é só a liberdade que eu vou usar o município é para ter que a gente assatucamento para ter uma possibilidade de coligação a nós que eles é que eu tenho que falar a gente encastar de acordo com a decisão do Tribunal manda-se pela que é tudo isso não se está a gente vai falar a gente vai falar a gente vai aprender na mão de você vai abrir não é que não cobram a ninguém tem como a gente vai mostrar e que concorda a decisão sim mas irrestre a decisão do Tribunal do Tribunal e que atende o mais tribunal de Guiné-Bissau só que isso tudo que eu vou discutir em um campo a ser legal é uma revista outra ação supremo de Guiné-Bissau não é que por que eu ganha uma vaca para o governo Portugal é que eu ganho o governo é que é que não tem isso é tal modo da eleição ninguém te arreglar porque tomou decisão não estava nada que é possível a capacita é por desculpar o o o o